Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como ficou o armário planejado da minha cozinha não vou mostrar a cozinha toda porque eu ainda não finalizei, vou fazer algumas mudanças e assim que eu terminar eu gravo um outro vídeo mostrando a cozinha completa a vocês, certo? Eu vou mostrar o armário tanto interno como externo, então por favor não reparem a bagunça porque ainda falta muita coisa para eu arrumar e assim quem se interessar eu vou deixar o contato do rapaz aqui que fez o meu armário, o nome dele é Bill Alves, na verdade eu vou deixar o Facebook quem se interessar é só entrar em contato com ele, tá? E por favor não esqueçam do seu joinha, você que já é inscrito e quem não for inscrito ainda inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? Vamos lá! Bom gente, essa é a visão geral de como ficou o armário pronto Como vocês estão vendo, ainda não temos micro-ondas, nem depurador porque deixamos para comprar justamente depois que colocássemos o armário Embaixo ficou assim, na primeira gaveta eu coloquei os talheres eu pretendo fazer uma mudança depois, mas por enquanto vai ficar assim e aqui tem uma trava, tanto para abrir quanto para fechar é ótimo para quem tem crianças trelosas como eu não tenho, está ótimo, só tenho minhas gatinhas Na segunda gaveta eu coloquei alguns objetos de cozinha como esse funil pegada de sorvete esse objeto aqui de colocar colher suja as peneirinhas eu pretendo, gente, comprar as coisas tudo dessas cores aqui porque eu amo essa cor esse rosinha aqui e esse azulzinho acho lindo vamos para a última gaveta que é a terceira na terceira tem os paninhos de prato tem esse paninho aqui que é para limpar as coisas né da cozinha, sujeira, essas coisas e isso aqui que é um paninho lindinho para decorar quando chegar alguma visita ou quiser colocar algum jarrinho em cima da mesa ao lado das gavetas eu guardo as panelas e nessa vasilhinha aqui fica os prendedores de mantimento e ao lado fica o botijão de gás aqui eu coloquei um paninho para proteger mais o móvel né em cima eu pedi que o macineiro fizesse as portinhas abrindo para cima porque como eu sou baixinha né pessoal já facilita a minha vida aqui eu guardo algumas travessas de vidro para fazer lasanha torta salgada essas coisas aqui para colocar bolo algumas vasilhinhas para guardar mantimento uma fruteira e outras coisas na segunda porta de cima eu guardo esses potões de vidro que é para colocar biscoito sucrilho essas coisas que eu ainda não coloquei porque ainda estou organizando aqui é para sobremesa aqui é uma xícarazinha que eu ganhei da minha sogra que eu achei lindinha para quando chegar a visita né gente dar um cafezinho chazinho achei lindo na terceira porta eu guardo os mantimentos que estão abertos na quarta porta fica os mantimentos que estão fechados tem bem pouquinha coisa porque a gente ainda não fez compras na quinta e última porta eu guardo os copos grandes os pequenos as canecas e os pratos eu pretendo comprar um suporte para colocar aqui para guardar os pratos para ter mais espaço no móvel para guardar mais coisas e nessa abertura aqui é onde vai ficar o microondas mas como não compramos ainda aí eu guardo o grill a garrafa de café a batedeira e o porta temperos eu achei lindo gente esse porta temperos e comprei outro desse mas eu não guardei nada no outro ainda não comprei nada dá para colocar mas por enquanto fica esses aqui bom pessoal como vocês viram ainda falta comprar algumas coisinhas para preencher o armário da cozinha e com isso eu gravarei outros vídeos então aguardem que eu não vou só gravar da cozinha como dos outros cômodos da casa tá? beijinho e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo o próximo vídeo e até o próximo vídeo